Ai, 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 ô chinesão, da hora, é, só que eu tô doente, hein, eu acho que eu vou entrar e vou infelizmente vir a fazer o ritual de falecimento. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O cara já tinha me visto ali Olha o machadão da hora Uma mochila seria boa achar O cara tinha me visto ali E aí 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 Vou gravar as caixas de prego aqui. Vou gravar as caixas de prego. Vou gravar as caixas. Vou gravar as caixas de prego. Vou gravar as caixas. 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 Vamos lá. Eu tomei uma só, mano. Eu tomei uma só. Tomara que eu caia perto. Por favor. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Já passei por essas caras. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Opa. Opa. É grande a tapa. O meu Brox é pequeno. Fibra. O Brox faz parte da Casa das Fibras, né? Uma faca de cozinha? Melhor do que aquela faca. Ó, ó. O con. Opa, ó. Opa, ó. Ó, ó. Opa, ó. Ó. O que mais caralho? . 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 Vai ser muita sacanagem Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Aqui é um tranquilo. Nada que se mudei, não sei, não sei. Olha como é que faz. Não é? Não sai, amor. Não é? Não é? . . . . . . . . . E aí, ninguém se calenta por aí hoje, não sei se não é. Eu quero ter uma parte de gente aí hoje. Eu vou ver que ninguém. Tá lindo, né? Ele tá falando pra você descansar, pra você descansar. Tô vendo demais. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Gente, tá falando de pau. Olha, eu tenho gente aqui. Obrigado.